Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe E a novinha desandou, oh oh oh, não quer mais saber de amor Oh oh oh, e a novinha desandou, oh oh oh, não quer mais saber de amor Deixa que hoje ela tá bandida, deixa ela pisar nas inimigas Já cansou de ser iludida, tá pegando os borra e tá passando pras amigas Ela te faz de baseado, te enrola, te prende e depois dá uns pega E passa pra amiga que tá do seu lado, te enrola, te prende e depois dá uns pega E passa pra amiga que tá do seu lado, te enrola, te prende e depois dá uns pega E passa pra amiga que tá do seu lado Te enrola, te prende e depois dá os pega E passa pra amiga que tá do seu lado E passa pra amiga, vai! DJ Diego, a mídia aceita o amor Prendeu, enrolou, deu os pega, passou Deixa que hoje ela tá bandida, deixa ela pisar nas inimigas Já cansou de ser iludida, tá pegando os borra e tá passando Pras amiga ela te faz de baseado Te enrola, te prende e depois dá os pega E passa pra amiga que tá do seu lado Te enrola, te prende e depois dá os pega E ela te faz de baseado Te enrola, te prende e depois dá os pega E passa pra amiga que tá do seu lado Te enrola, te prende e depois dá os pega E passa pra amiga que tá do seu lado Te enrola, te prende e depois dá os pega E passar pra amiga que tá do seu lado Te enrola, te prende e depois E passar pra amiga, vai! Em nome de Maurício, filho, entretenimento Entretenimento Ah, 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 ah Joyce, ela é a máquina de ariz E é o Chiquinho na produção No flow